Morreu Edward Daly, o bispo que ficou conhecido por ter assinado com um lenço branco durante o Domingo Sangrento em 1972 na Irlanda do Norte. Daly faleceu vítima de cancro, tinha 82 anos. O ordenado bispo de Londonderry em 1974 reformou-se em 1993 devido a problemas de saúde. A 30 de janeiro de 1972, o exército britânico abriu fogo sobre uma manifestação que decorria na segunda maior cidade da Irlanda do Norte, em defesa dos direitos cívicos dos católicos. Durante três décadas, a província britânica da Irlanda do Norte foi palco de violência interconfeccional que provocou cerca de 3.500 mortos.